Jogar um torneio grande assim né, então porra, tá bom pra caramba né Mas vamos lá então É curativa né, é que ele tem a grande vantagem que o maior campeonato do Brasil é lá na casa dele Então tem essa vantagem aí né, mas realmente agora vamos ter uma match intensa aqui Empt de Steve de novo aí, parece que recebeu a call ali do Leo né, se o Steve é bravo, bota o Steve aí E o Tenobiusão com o seu re-hash aí, não tem como Uma match bem legal e eu gosto do re-hash contra o Steve porque o re-hash tem um parry de socos né Que dá launcher, então é muito bom Inclusive tá dominando por enquanto a partida, até esse momento com esse combo maravilhoso do Shiro Mas acaba dropando o final, acerta ali o overhead né, e um pouquizinho e tá, já virou Nossa que isso, tentou beitar ali o cara levantando Oh, ai não conseguiu 10 segundos Defendendo, hachi Rage Drive defendido, 4 segundos, nossa agora já era É verdade Ian, é verdade, tem ultra duro no começo deste ano aí, fantástico Nossa que eletric, ultra hard né, pra quem não sabe Tradução É, os nomes desse ano aí não estão muito family friendly né Mas vamos lá então, por enquanto o Empty vai dominando a partida Como eu já dito anteriormente, o Steve é um char muito bom pra quando você tá na vantagem Nossa que whiff Nossa, Chinese na cara, meteu o Samael Linda, a defesa fez o Punish excelente, sem muita necessidade, mas tá tranquilo E, três rounds, lembrando que ainda é FT2 aí É losers né meu amigo Wes Com certeza mano Vai tentando ali Exatamente, e match point por enquanto, que step 2, 1, tá muito plus Acerta mais uma string, vai dominando esse round Que que é isso FF3, bom eletric Nossa, que whiff punish, beitou muito bem o Alice in de 1 Porque o Empty achou que ia ter o 2 eletric seguido de cara Boa, FF1 FF2 aí tenta no eletric na defesa, vai dando eletrics Boa, bom low Ai caramba, quase que pega o rage drive Mas olha o env dash Tentou, o TGF acerta o TGF, que maravilha E o combo chega e rouba o round com estilo Eletric O TGF, o Homem Thunder Godfish Ou seja, o gancho de homem Não é essa tradução, é brincadeira Mas é isso, homem é um termo científico lá Não vou saber traduzir É, explicar pra você Mas olha, nossa, menos 15 e ele não puniu Erra o tiro combo Tá na desvantagem E como a gente falou O Steve é bom quando tá na vantagem A desvantagem é meio ruim E ele tá numa vida muito, muito arriscada Porque pode ser que nem entre em rage Mas vai dominando, vai conseguindo acertar boas Ih, acabou arriscando e levou a punição Wave, wave vindo Deus, tá difícil ali A XI, ele tava esperando, não puniu E o golpe evasivo escapando do rage drive Que que é isso, slow motion O cara é o homem do hype É isso, mano, tudo igual, hein Tudo igual, e o tiro combo chegando Vai combando Do Spike Pega no float Vai combando de novo Tentando a jogada, faz o running 2 Tentando a evasão ali Tá na vantagem muito boa Agora já tirou metade da vida Com duas jogadas incríveis E o back 1 dando no trade É muito combo Fazer o Spike não Fez ali o combo com o Albatross 2 no final Aquela giradinha saborosa Albatross é o nome do pássaro Pra quem não sabe E 1, 2, 3 ali Pegando em counter Pra finalizar Que partida tensa O T9 quase fez a virada sagrada Em West É, lá e cai Difícil E, nossa Ninguém imaginava que ia cair nesse Ele ia pegar nesse stage aí, né Com certeza, né Mas faltou Uau Já começou como Standing Hopkick E lá vai ele Nossa, defendeu muito bem E acontece o que eu falei Tentou o low pesado E o Steve consegue Pune com o launcher Jogou na parede Não conseguiu a conversão Por causa da parede lateral Vai forçando ali 1, 2, 3 O Pisapé E o Pookaboo Dá 1, 2 ali A stance dele Um round já Para o nosso querido Empty da Fusion Jogando muito bem Com o seu Steve Fox Eu gosto muito do Steve Fox Olha que punição maravilhosa Também é uma punição boa aí Contra o Demon Uppercut Que é um golpe que Alguns personagens sofrem muito A punir Tem muito pushback E o Sonic Fang pegando ali Claro que se pegar na pontinha Não vai conseguir Mas Dependeu muito bem ali E olha o 1, 2 Tentou o Punch Parry Para adiantar Na vantagem do Empty Mas ele só esperou 1, 2 de novo Só vai jogando ali Está no Rage Tenóbio Tem o Jab da Morte Boa defesa E a punição muito forte de novo Vai controlando muito bem O Neutro Que que é isso O meu amigo Empty Mete point já Para fazer 2x0 Mas estava assim na outra O Tenóbio começou a virar Olha ele aqui Defesa do Hashi E o combo chegando Parede? Com certeza Massagem Ah, dropou Apertou rápido o suficiente 2, 1, 2, 1 ali Vai tentando Vai botou no canto Hell Sweep Mais 8 Tenta ajoelhada F1 Baixado Está tenso Ninguém quer errar nada 1, 2 O Rage Se tiver uma entrada Dá muito dano Nossa Eita Ai, caramba Pisa pé E é para matar Dá um back 2 para finalizar 2x0 Dessa vez Não deu Para o Tenóbio Colocar o jogo dele 2x0 Tenóbio Vai para casa Jogou muito bem Ai